Conversar com o professor Igor, diretor adjunto educacional aqui do IFSP Campos de Matão para falar sobre esse processo aí de ingresso aqui na unidade de Matão. Então o SISU está aberto, vai até dar novas inscrições, queria que você falasse um pouco sobre as vagas, né professor, e também os cursos, como que eles são. Para que as pessoas interessadas possam ter um pouco mais de visão do que é, do que são os cursos. Atualmente aqui no Campos Matão nós temos três cursos superiores para ingresso via SISU, são os cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia de Energias Renováveis e Licenciatura em Química. Ao todo a gente soma 160 vagas, sendo 40 vagas para o curso de Engenharia de Alimentos no período noturno, 40 vagas para o curso de Engenharia de Energias Renováveis também no período noturno e 80 vagas para o curso de Licenciatura em Química. São 40 vagas no período noturno e 40 vagas no período matutino. Observando que esses cursos são totalmente gratuitos, né? Totalmente gratuitos, são cursos de nível superior oferecidos aqui pelo Campos Matão, cursos com qualidade, o corpo docente é todo composto de professores com mestrado e doutorado, trabalhando em regime de dedicação exclusiva, então é educação pública, gratuita e de qualidade que a população de Matão e da região merece. Professor, de uma forma assim resumida, né, fala um pouquinho de cada curso, né, o que ele oferece, qual é o campo de trabalho para a pessoa que se forma aqui. O curso de Engenharia de Alimentos, né, ele vai formar então um engenheiro de alimentos que vai atuar aí em toda a cadeia produtiva, né, da área de alimentos, né, e aqui na região é uma área bastante promissora, já que a gente tem várias indústrias e empresas aí nessa área. O campus é todo, tem toda a infraestrutura necessária para a formação desse profissional, né, na verdade de todos os cursos, né, com infraestrutura de sala de aula, de laboratórios, de informática, laboratórios específicos, para atender aí as demandas exigidas para a formação de um excelente profissional nessa área. Tem uma cozinha aí, né, experimental, né? Tem, tem, tem sim, tem um laboratório aí, tanto da parte vegetal, quanto da parte animal, para trabalhar aí na área de alimentos. Já no curso de Engenharia de Energias Renováveis, né, então visa aí a formação do engenheiro nessa área, para atuar aí, né, com a captação de energia, né, a partir de recursos naturais, nas diversas áreas, né, a partir de biocombustíveis, energia eólica, energia hidrelétrica, energia solar, né, uma área aí bastante em alta. Bastante em alta, né. E muito importante, né, para o nosso planeta quando a gente pensa em questões ambientais. Principalmente nessa energia que vai ter que ser renovada, né. Exatamente. E o curso de licenciatura em Química, né, visa aí a formação de professores para atuar na educação básica, na área de Química. E o curso é estruturado também para garantir que esses profissionais também possam atuar na indústria e nas empresas. Professor, e nesse período de pandemia, como é que estão as aulas, né, estão sendo de forma remota? Isso mesmo, né, por conta da pandemia do novo coronavírus, né, atualmente a gente está trabalhando com as aulas em formato remoto. E as aulas presenciais serão retomadas, né, assim que as autoridades de saúde e o Ministério da Educação orientarem aí o retorno presencial. Quer dizer, as aulas remotas menos para os ingressantes agora, né? Isso, as aulas remotas dos alunos veteranos já estão acontecendo, né, já estão acontecendo. E as aulas dos ingressantes a gente segue o cronograma de matrícula do SISU, né, então só depois dos alunos matriculados aí iniciam-se as aulas dos ingressantes. Bom, a inscrição do SISU é feita também pela internet, né, vai até o dia 9, é isso? Isso mesmo, os alunos interessados, né, em se inscrever nos nossos cursos, as inscrições pelo SISU se iniciam dia 6 e vão até o dia 9, a sexta-feira, onde os alunos poderão fazer a opção aí por um dos nossos cursos superiores. O resultado da classificação sai então no dia 13 de abril agora. Nesse primeiro momento, os 40 melhores colocados no Enem, né, na pontuação, é que são os possíveis candidatos aqui para entrar aqui. Isso mesmo, né, os 40 primeiros colocados para cada curso, né, eles são convocados para fazer a matrícula, né, e essa primeira chamada vai acontecer de 14 a 19 de abril. Os demais classificados, eles podem manifestar interesse, né, na lista de espera do dia 13 ao dia 19 de abril. Caso haja uma desistência desses 40, então vai remanejando. Exatamente. Exatamente.